Não só a Autaraguaia, recentemente assumiu o comando em Autaraguaia aqui, agora a gente tem também a presença de um oficial. E para a gente é motivo de felicidade, porque é um oficial que traz uma bagagem muito grande já de carreira e de vida, uma pessoa que vai realmente somar para construir aqui uma sociedade, já uma sensação de segurança para a sociedade mais efetiva. Já tive uma conversa durante o policiamento, tive uma conversa apartada com o Tenente Silveira, uma pessoa com bons planos para a cidade. Então vai trabalhar, como o Coronel Fernando nos disse aqui, a prevenção primária. Então em breve vocês virão aí alguns projetos. Ele buscará também a imprensa local, não só para trabalhar relações públicas do que ocorre na cidade, mas também para promover os projetos que ele traz na bagagem. Agora vale ressaltar também a complexidade da região, não é uma tarefa fácil. Ah não, com certeza. É assim, comparando com outras localidades por onde trabalhei, eu já passei pelo norte do estado, pelo centro-norte do estado também, a região de Juim, aquela macro região ali de Itabaporã, Juara, etc. Também trabalhei aqui em Rondonópolis há muitos anos atrás, conheço um pouco a região. O Coronel Fernando também passou pela região, então tem essa bagagem daqui. Estou conhecendo o Taraguai agora, Taquari, Araguaia e Ponte Branca, que são os municípios dessa região que compõem o 15º Batalhão. O Tenente Silveira, além da experiência de casa, também trabalhou na Polícia Civil há alguns anos atrás. Foi soldado da Polícia Militar, o que impera ele ter um conhecimento de como é o trabalho de rua, como que é o trabalho mais salubre ali, do nosso policial. Então é uma pessoa com acessibilidade, com experiência e com a maturidade necessária para fazer um bom trabalho aqui. E tenho certeza que com o apoio da população, com o apoio de todos, e podem visitá-lo, levar sugestões, levar solicitações, tenho certeza que ele vai receber todos de braços abertos e solucionar. É extremamente importante essa relação, não só dos munícipes, mas também de todas as autoridades do município com a APM. Mato Grosso é um exemplo à parte, quando a gente fala em segurança pública. Já estive trabalhando fora do Estado, em representação do Estado, a gente percebe que Mato Grosso realmente é uma boa referência com relação à segurança pública. É diferente os nossos índices criminais, a região aqui é uma região bastante tranquila, pacífica. O povo ordeiro é um povo muito trabalhador, acho que focado no desenvolvimento da sociedade. Então isso tudo colabora para que a gente tenha uma cidade melhor, mais segura e que o futuro seja ainda melhor. Agora eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, tanto para o Murilo que está indo para a Capitão agora, como para o Silveira nesse novo desafio. O Murilo, ele assume agora efetivamente Taquari, acabou de ser promovido. Os parabéns também para a promoção dele, muito merecida a promoção, inclusive trilha longos anos para a promoção. Além dos parabéns, ele segue a nova missão, que eu tenho certeza que vai desempenhar muito bem. O Silveira aqui a gente deseja todo bom trabalho, que a sorte é o preparo com a oportunidade. Ele tem todos esses requisitos aí, então ele está com toda a sorte para o bom trabalho aqui. O Alto Garso está bem servido. Com certeza, os policiais aqui são bons, temos policiais também que trabalham nas diversas áreas. E o que já conversei com o Silveira, vocês podem ter certeza que nos próximos meses, mais tardar, entrando o ano que vem, a gente tem boas novidades para a Polícia Militar aqui.